Sétimo distrito policial, Parque Alvorada, cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Aqui o delegado Jorginho já conversando aqui com a mulher, uma confusão muito grande, ela aqui tá se explicando, delegada, essa mulher tá se explicando do que? De nada, de traficante, de droga. Moço, eu parei só pra beber uma água porque eu conhecia a mulher dele. Na casa do traficante. Ô moço. Sim, eu tô lhe perguntando. Pois é, pois é. Pois é, pois é, tava fazendo o que? Eu só encostei pra beber uma água e falar com ela, aí os homens chegaram, aí eu disse o que foi, moço. Ele disse, não, fique aí. Aí eu fiquei, né, pra ele ver, fazer o serviço dele direito, né, que eu não podia sair, eu fiquei. Aí a mulher me deu, avistou, né. Aí eu tinha cem reais, meu pai me deu, peguei, eu dei. Deu cem reais? Pra comprar o que? Pro policial guardar, moço. Pro policial guardar, o policial guardou dinheiro? Ô moço. Sim, eu tô lhe perguntando. Pois é, pois é. O meu dinheiro foi, aí. Tava onde foi essa droga aí? Essa droga tá enterrada dentro da casa desse que vem chegando algemado aí, que é o dono da droga. E esse dinheiro aí? Também, junto com a droga. O homem é esse aqui, ó, tá aí o homem aí. O homem é esse aqui. Amigo, o que você tem a dizer? Você tá chegando aqui algemado, e dinheiro, droga, e usuário na tua casa. Se explica. A droga é sua? É minha. Tá aí. Assumiu que a droga é dele. Você vende há quanto tempo? Agora. Começou agora? Comecei agora, sou pescador. E essa arma? É minha. É sua? Eu comprei. Pra quê? Eu tenho uma moto aí, aí tem muito ladrão. A moto seria essa? É. E aí, uma máquina porção que desce aí, faz medo o negão andar desarmado, é isso? Pescador. Por que não continuou a pescar, meu irmão? Essa vida é mais fácil? A droga é mais fácil o dinheiro? A casa caiu. Converse comigo numa boa. É mais fácil? A droga é mais fácil? Ele se emociona. O Sétimo DP já fazia dias que Adonias, Ivan, Freire e Ronaldo já vinha há dias fazendo o levantamento, observando, como diz no interior, Urubu Serrano. E hoje foi dia dele, que hoje é dia da fruta. Que diabo é isso? Aí a gente já percebe que é um lobo. É um lobo. Esse é um lobo aí? É um lobo? Uma loba? Um atrador de polícia. O que é isso aí, essa tatuagem aí? Traduz pra gente. Lembrança de Pernambuco. Tu quer ver onde é que é? Mas não tem delegado que tem? Não, não tem delegado que usa brinca. Sei lá, tem um aí que mudou até de sexo aí no Paraná. Aí, então tá aí. Delegado Carlos Jorge e o Jorginho. Sempre a gente tira uma com ele aí. Mas delegado, o senhor falou dessa prisão e com exclusividade para a TV Antena 10. Tudo isso, como disse o delegado Carlos Jorge na tela da TV Antena 10.